Meu Deus! Então vamos lá! Mas é covardia, você tá copiando todo pra você e deixou só duas oitavas pra mim. Não! Meio do piano pra cá, meio. Isso é meio do piano? Meio do piano pra cá, pode somar, ó. Um, dois, três. Tá. Um, dois, três e quatro. Tá, vem até aqui. Então tá bom, vou te dar essa coisa aí. Você pode, tá negociado. Ok, valendo. Nessa região aqui. Uhum. Mas tá certo. A música da Família Anas, ótimo. Não tô te zoando. Faz o teste. Toca a Blue Mon aí que você vai ver. Não, não, não. Eu começo. Pode ir, vai. Um, dois, três. E aí Amém. 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 Muito bom! Ficou muito legal. É sim, pode.